Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menino, que vem e que paga, num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de panela, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que já vi passar. Ai, como estou pronto a ouvir, ai, como tudo é tão triste, ai, a beleza que existe, a beleza que não é sozinho, e também fala sozinho, ai, se ela soubesse, quando ela passa, o mundo inteiro iria chegar, e fica mais linda, por causa do amor, só por causa do amor, venia-se de novo. Obrigado.